Aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 2, mais uma edição do Ação Cidadania, projeto do Governo do Estado que faz parte do programa Governo Presente. A ação aconteceu na Escola Municipal Lindalva Aragão de Lira, aqui no bairro de Santo Agostinho. A ação é em parceria com a Prefeitura Municipal e ofereceu vários serviços à população. A nossa equipe começou com a Secretária de Governo e Desenvolvimento Social, Dona Ivone Aragão, que falou mais sobre os serviços que foram prestados à população. Nós estamos aqui no bairro de Santo Agostinho, na escola, oferecendo vários serviços que são a ação do Governo do Estado, parceria com o deputado Diogo Moraes, parceria com a Prefeitura de Santa Cruz, a Secretaria de Ação Social, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. Nós estamos aqui oferecendo vários serviços. Na ação social, nós estamos oferecendo serviços do CRAS, serviços do CRE, serviços da Casa de Justiça e Cidadania, Bolsa Família. A Coordenadoria da Mulher também está aqui presente, a Coordenadoria da Juventude. Estamos aqui com a saúde também oferecendo aferição de pressão, teste de glicemia, teste da Covid, vacinação da Covid e vários outros serviços que a saúde está oferecendo aqui. Temos também o Amigo de Valor, que também está presente, que vai fazer várias atividades com as crianças, as brincadeiras, eles estão aqui presentes para isso. Temos também as pessoas que estão aqui coordenando, trabalhando pelo povo do Santo Agostinho. Santo Agostinho, Acauã, Pedra Branca, essa região todinha. Existe a possibilidade dessa ação ir para outros bairros, se expandir para outros bairros? É, com certeza. Nós já fizemos uma ação dessa lá no centro, na escola Ivone Gonçalves, e providenciamos essa aqui agora, no bairro Santo Agostinho, porque vai atender toda essa região de Pedra Branca, Acauã, Santo Agostinho. Essa região aqui todinha, ele está sendo atendido com essa ação de hoje. Mas existe sim a possibilidade de uma próxima, a gente já ir para outro lado da cidade, tipo Oscazão, Palestina, aquela região. Existe sim essa possibilidade de a gente fazer essa ação em outros bairros. Em média, quantas pessoas foram atendidas no dia de hoje? Olha, como já são nove horas, ainda é cedo, nós já estamos numa estimativa de perto de umas 500 pessoas. Mas, noutra ação que nós fizemos, nós atendemos mais de 3 mil pessoas. Então, é um público bom, é um povo que precisa dos serviços, tem muita gente satisfeita. Já vi várias pessoas agradecidas pelo trabalho que a ação social, junto com a Prefeitura de Santa Cruz, está fazendo para o povo de Santa Cruz, junto também com o governo do Estado, que está trazendo essa ação boa para o povo de Santa Cruz. A pessoa chega aqui, ele é atendido na ação social, tira o seu RG, atende no Bolsa Família, também faz o teste de glicemia e tem vários outros serviços que são oferecidos aqui, nesse momento, para o povo dessa comunidade.